Mercada do PSB, vereador D'Ambrós. Senhora Presidente, nobres colegas, eu sigo pelhando com as demandas já encaminhadas no Executivo. E eu utilizo espaço para solicitar aos nobres colegas que tenham paciência com a Secretaria de Obras. Que tenham muita paciência com o Solete e com a Secretaria de Obras. Eu fiz uma peregrinação para saber do andamento de alguns projetos e eu quero informar os senhores que fazem mais de 30 dias que os projetos estão na Secretaria de Obras. Eu quando vi na UAB o secretário Alfonso falando que o transporte coletivo alegra um pouco ele, porque nunca esteve tão ruim como agora e como está no fundo do poço a tendência a melhorar, eu transfiro isso para a CEPLAN também. Eu acredito que agora pode melhorar em algumas situações. Bom, na terça, a secretária esteve aqui falando da Maesa e ela me informou, bom, agora é tudo com a Secretaria de Obras. Pois bem, o Solete continua organizando a Secretaria de Obras com os projetos, estive lá conversando com ele. Olha, D'Ambrós, atende um pouco na Prefeitura, atende um pouco aqui. Tá, mas e as divisões técnicas, como é que vai funcionar? O que que a CEPLAN, qual é a incumbência da CEPLAN? Vai cuidar dos projetos ligados a SIC, aeroporto, plano de diretor? Nós precisamos ter essa compreensão. Então, projetos e fiscalização vai ficar lá na Secretaria de Obras. Eu acredito muito que com a Secretaria de Obras deve mudar o andamento dos projetos e que a gente tenha uma resposta um pouco mais rápida. Agora, pensem comigo, uma cidade desse tamanho, a Secretaria de Obras vai ter pernas para cuidar de tudo, fiscalizar, ampliação do UBS, reforma de escolas. Então, a gente fica naquele meio, não sabe onde vai, não sabe quem cobrar. Eu tenho que agradecer ao Solete, que estão lá retirando uma terra, que há quatro meses nós estamos solicitando, mas que hoje estão retirando uma terra de uma horta comunitária. Que estiveram no Santa Fé e derrubaram o modo da brigada. Ah, mas em tanto é a favor que derrubem o modo da brigada. Bom, mas estava abandonada, não tinha mais servidores. E ali pode servir de estacionamento para OBS. Pode ser construída a casa do bem do Santa Fé. Estava sendo utilizado por pessoas não do bem. Então, quando eu falo da Secretaria de Obras, que vem inverno, que eu escuto do secretário D'Ambrosa, eu nunca vi tanta dificuldade e falta de dinheiro que nem no momento. Eu tenho que usar essa tribuna para pedir paciência com a Secretaria de Obras. Tá, mas e o projeto da Demetrio Niderauro que eu estou cobrando há um ano e três meses? Não tem nada aqui. Tá, mas a secretária me falou que seria a primeira obra. Seria a primeira obra. E vocês não têm nada aqui? Tá, e a Capela Mortuária que faz um ano e três meses? A Capela Mortuária está em Porto Alegre, na Urbana. A Urbana é uma terceirizada da CEPLAN, que a CEPLAN pertence à Secretaria de Obras. Então, a gente fica... Eu não estou criticando, eu estou falando que nós precisamos entender o que está acontecendo com os projetos. Eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho no Executivo, e aqui nós temos muitas pessoas que passaram pelo Executivo, o Bressan, nós tivemos o prefeito, nós temos até um prefeito que é vereador e que foi prefeito. Uma parte é vereador. Que é o Daneluz. Então, quem passou pelo Executivo sabe as dificuldades. Mas o que eu quero dizer com isso? Alguém tem que nos dar resposta das questões. Nós temos que ter prazos, não é possível mais. Um ano e três meses? Aí a comunidade cobra, tá, mas e vai passar quatro anos? Ó, nós estamos na metade quase do segundo ano. Tem prazo da licitação. O ano que vem já é o penúltimo ano. Então, vai passar quatro anos e a gente tem muitas demandas que não saem do papel. E a creche do Belo, a diretora foi lá, a secretária foi lá e falou pra 30 lideranças. Tá, mas e o projeto? Ah, o projeto tá quase pronto. Quase pronto. Então, essas dificuldades amaram a gente e a gente fica sem resposta pra comunidade. Fica difícil. Então, quando alguém quiser, por exemplo, saber sobre um telhado de uma escola, uma ampliação do OBS, vai ter que ir lá na Secretaria de Obras. Pra gente ter essa compreensão das dificuldades. Seu a parte, nobre colega Scalco. Obrigado, vereador D'Ambros. Um tema muito importante e eu trago aqui a lembrança que, no final do ano passado, eu trouxe um assunto sobre os repasses do Samae para a Secretaria de Obras. Já estou com todos os cálculos prontos, já estou com todos os números para apresentar nessa casa, só ainda não trouxe eles. Mas, com certeza, esse dinheiro que falta na Secretaria de Obras poderia ser facilmente readaptado se o Samae pagasse pela rede de coletora mista na cidade, que ele não paga nada. Isso aí daria mais uns 6 milhões ou 8 milhões de reais para a Secretaria de Obras, porque a gente gasta comprando cano pela Secretaria de Obras para usar para o Samae. Então, o primo rico faz o caixa e o primo pobre que a Prefeitura paga a conta. Então, se nós fizermos essa alteração, que eu vou trazer os números para apresentar para vocês, com certeza vai ter dinheiro para fazer as suas obras, vereador D'Ambros. Obrigado pela parte. Tudo, tudo é contribuição. Eu conversei ontem com o Melete. Melete, fala para mim, Melete. Três obras, parabéns. Mesmo sendo fiscalizado pela Secretaria de Obras, parabéns que a Samae está pagando três obras de saneamento. Mas não tem nenhuma para a Codeca, das três. Ah, tem uma pequenininha que talvez eles tenham condições. Mas tu já conversou com a Codeca, Melete? Não, vou conversar. As secretarias têm que conversar. São três obras que vão dar quase 20 milhões, que passou por essa casa. Tá. Mas não tem uma pequenininha que a Codeca possa fazer, ou a do Paiol, ali, ou a da pizzaria. Ah, a da Ux lá é grande, muito grande aquela obra. Será que não existe uma possibilidade de uma das obrinhas, o TCC da Codeca fazer? E logo vem a PPP da iluminação, será que esses 13 milhões não podem ajudar a Secretaria de Obras? Então, esses temas nós precisamos discutir. É assunto da cidade, são pautas únicas. Eu penso nas pautas únicas. Seu a parte, depois eu quero finalizar. Obrigado, vereador D'Ambrosio. Bem rapidamente, dois assuntos. Com a sua fala aqui, eu ainda acho que o senhor é privilegiado, vereador D'Ambrosio, para conseguir falar com o secretário, com o Solete, com o Melete, porque eu, o secretário de Trânsito, nem me atende. Está me devendo uma demanda, na verdade, eu vou chamar o secretário de Trânsito, o secretário da Visat. Porque para resolver as demandas da comunidade, ele não é capaz. Mas ontem, assunto da Visat, ele estava aqui. Tem tachão que faz mais de um ano, que eu já falei nesta casa, tem três acidentes que eu vou trazer nessa tribuna, nesse local dos tachão, e o secretário não é capaz de dar um retorno. Sem contar a faixa de segurança, que eu já falei, na frente da escola da Aerocavinato, e sinalização na frente do Vila Verde. O secretário tem que correr, deixar a Visat de lado, e ir lá resolver o problema, que é do transporte público, mas é a estação de transbordo de Anarrec, que não sai do papel. O secretário tem muitas coisas para se resolver. O acesso no desvio risco, por baixo, questão de mobilidade urbana. E por segundo, só quero passar, para aproveitar o seu espaço, Ambrosa, cinco segundos. Passe para o pessoal de casa, essa reunião pública, na segunda-feira, em defesa das escolas públicas, aqui nesta casa, a partir das nove e meia. Obrigado, vereador. Para finalizar, eu quero dizer que no dia 10 de novembro, nós estivemos em Porto Alegre, e o governador Ranolfo determinou que o Quartel dos Bombeiros reabrisse até julho de 2022. Estamos chegando ao sexto mês e o projeto não está concluído. O projeto do Quartel dos Bombeiros, que já existe, que já foi feito o projeto, mas reavaliar quanto custa o telhado, quanto custa a parte elétrica, quanto custa a hidráulica. O projeto do Quartel dos Bombeiros da Zona Norte, que o governador determinou reabrir até julho de 2022, está fazendo seis meses que está na CEPLAN, agora está nas obras, não está, está em Porto Alegre. Então, será que nós vamos ter que chamar o governo do governo do provavelmente? Ah, talvez, provavelmente. Não, nós precisamos ter respostas. Então, me perdoem passar 30 segundos, mas nós precisamos ter respostas. A sociedade cobra de nós. Nós somos eleitos para dar respostas. E vamos continuar cobrando, e quando tiver que elogiar, vamos elogiar sim. Obrigado. Obrigada. Encerrado.